www.radiovox.org Então, estamos falando de ontem, professor, que a gente chegou lá e começou a gritar Olavo, tem razão! Olavo, tem razão! E todo mundo gritou, professor, foi demais. Você vê, eu acabo de botar uma notinha no Facebook dizendo o seguinte, se você fizer a abstração do sentido político dos acontecimentos e descontar o fato de que sou eu mesmo que estou lá, o simples fato de uma multidão aplaudir um escritor na rua já mostra que o Brasil não é mais aquela merda, não é mais aquele deserto mental onde ninguém lê nada, ninguém sabe nada. Alguma coisa mudou, substantivamente. E mais ainda, ao fazer isso aí, essa multidão de manifestantes resgatou a honra do Brasil que estava suja com aqueles 28 títulos de doutor honoris causa dado, vamos dizer, a um ladrão sem analfabeto. Por puro puxa-saquismo. Quer dizer, doutor honoris causa é por causa da honra. Quer dizer, a gente tem que mostrar que tem honra em trabalhos dignos da função intelectual. Aí sim, é doutor honoris causa. O que fez esse bosta? Nada. Tá certo? Então, depois de ter sujado a instituição universitária a esse ponto, eu acho que o pessoal da manifestação resgatou a honra. Falaram aqui, nós lemos o livro, nós entendemos, e nós estamos agindo em função daquilo que sabemos. Isso é uma maravilha. Só isso já é um fato histórico por si mesmo. Histórico sem abusar da palavra histórico, porque aqui qualquer peido que se dá na cama... É verdade. Algo substancial que acontece, uma virada, um salto qualitativo, né? Porque mostra que o pessoal aprendeu. Eu acho que assim, isso é maravilha. Eu estou falando que eu tenho os melhores leitores do mundo. Eles entenderam aquela porra toda, tá entendendo? Que eu passei anos explicando, e o pessoal aí, dito inteligente, os intelectuais, acadêmicos, jornalistas, etc., todo mundo tampando o ouvido, tampando o olho para não saber. Quer dizer, eles têm horror ao conhecimento, eles têm horror à verdade. Você não pode mostrar para ele que 2 é mais 2, é 4, que ele fica o puto da vida. É verdade. Professor, tinha dezenas de cartazes lá fora, Foro de São Paulo, hein? Não, e tinham centenas de olá, não tem razão. Então, você vê que, olha, isso aí é o seguinte, a mídia inteira escondeu o Foro de São Paulo. Adiantou? Não adiantou nada. Você não vai ter a vestuja, o negro esconde a cabeça e fica mostrando a bunda. Agora nós conhecemos a bunda da Fora de São Paulo, a bunda do Globo, a bunda do Estadão. O Estadão, enquanto estava na mão dos Mesquitas, não era essa merda que é hoje. Quando os Mesquitas venderam lá a parte, perderam o controle acionado da coisa, eu falei, isso é a maior tragédia que aconteceu na imprensa brasileira. E, de fato, foi. Agora o Estadão já é um órgão do Foro de São Paulo, como os outros também. Mas agora o jornal impresso, mídia sem máscara, vai realmente oferecer uma alternativa a isso. Mas sem sobredúvida, quer dizer, mais do que uma alternativa, o mídia sem máscara tem que ser um órgão de boicote a esta mídia. Porque, note bem, o pessoal fala, a mídia é parcial. Não, não é bem isso. A mídia não é parcial. A mídia é parte integrante do esquema do Foro de São Paulo. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Porque eu vi, eu estava lá. Meninos, eu vi. Eu digo isso não é por uma interpretação, é porque eu estava lá e assisti. Nos anos 60, o Partido Comunista tomou posse do mercado de trabalho na mídia brasileira, pelo menos em São Paulo e no Rio. Isso aí eu vi. Nos outros estados devem ter acontecido a mesma coisa. Mas São Paulo e o Rio são os mais fortes em matéria de mídia. Então, aconteceu que o próprio governo militar baixou um decreto que o jornalista era obrigado a se sindicalizar. O sindicato era um pequenininho, não tinha condição de fazer uma vasta campanha de sindicalização. Quem fez? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá, eu participei desta merda, porra. Eu inscrevi muita gente no sindicato. Então, aconteceu que depois dessa operação, o sindicato tinha a ficha de todo mundo. Porque quando você ia entrevistar o neguinho para entrar no sindicato, você já anotava qual era as ideias políticas dele, qual era a opinião, se ele era vulnerável, se ele era cantável ou não. O partido sabia tudo. Então, em cinco ou seis anos, teve o controle total. Isso quer dizer, mas você vê, na época, você não tinha um único sujeito de direita dirigindo nenhum jornal ou estação de TV no país. Nenhum. E o que, veja, até 1964, a imprensa era dividida. Eu lembro, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha aquela disputa entre a tribuna da imprensa, que era do Carlos Lacerda, e a última hora, que era do Samuel Wanner, favorável ao Getúlio. E os dois jornais vinham brigando. A partir de 1964 e desta coisa, aí os jornais foram ficando cada vez mais iguais, mais iguais, mais iguais. E a partir dos anos 70, 80, foram entrando com o politicamente correto. E acabou dominando tudo. Então, ficou uma pasta, entendeu? Esta uniformidade. Pior. Acabou o debate político. O debate se limitou, então, a dois assuntos. Corrupção e má administração. Que é uma discussão que pode haver até no Comitê Central da União Soviética, que se discute isso. um acusa o outro, não, você é mau administrador, você meteu a mão no dinheiro do partido. Então, despolitizou a política, porra. Também é uma coisa importantíssima. O pessoal fala de redemocratização. Não tem redemocratização nenhuma. O que houve, entre o fim da ditadura, mas em 85, 86, só acabando até chegar à Constituição, são em 88. O que houve nesse período foi uma operação, peraí, estão ouvindo ainda? Estamos ouvindo, estamos aqui. Estamos ouvindo. Operação de partida do espaço político entre as duas alas da esquerda. Combinado entre si, vamos dizer, de expelir, botar todo mundo para fora e dividir o espaço entre eles, fazendo a estratégia das tesouras. E foi o que foi feito. Ou seja, o pessoal estava achando que acabou a ditadura, agora nós temos a liberdade, temos o pluralismo, todo mundo pode dizer o que pensa, e fala, não, meu filho. O que se substituiu foi a censura da ditadura, que era até, fraca, a ditadura nunca chegou a ter um controle sobre a mídia como o pessoal tem hoje, acabou a censura da ditadura para ver a censura mil vezes pior, que é a censura total, é o silêncio total. Você veja, na época, a gente sempre inventava um jeito, quando o governo proibia uma notícia, a gente sempre inventava um jeito de passar aquela notícia de um jeito ou de outro. Às vezes esperava uma semana, ou então dava numa linguagem disfarçada, escrevia numa linguagem empolada. Quem era um gênio de fazer isso era o Vilas Boas Corrêa. Ele escrevia numa linguagem barroca, toda complicada, que acho que o censor nem entendia. E ali ele dizia tudo o que tinha que dizer. A gente vivia fazendo esse truque. Eu lembro que uma vez, tinha até o negócio das receitinhas ali. No Jornal da Tarde, o Estadão usava trecho do Lusíadas, e o Jornal da Tarde usava receitas culinárias para tampar os buracos das notícias proibidas. E uma vez, tinha uma denúncia lá contra o governador Laudo Nathel, e foi proibida a notícia. Daí o Carlinhos Brickman fez uma receita, Laudo Pastel. O Estado inteiro estava sabendo o que era o negócio. Todo mundo sabia. Então, de um jeito ou de outro, a gente passava. Agora, o seguinte, o bloqueio é total. Não sai uma linha, não sai uma palavra. Os filhos das putas esconderam o Foro de São Paulo durante 16 anos, negaram que existia, depois negaram que tinha importância, e agora nós estamos vendo aquilo que eu estou escrevendo há 20 anos, que é a maior e mais poderosa organização política que já existiu no continente. A teoria da conspiração fala, chame do que quiser. Quer dizer, eu estou te dando um monte de fatos aqui, você vem com carimbo, e o carimbo no cu, porra. Professor, nós podemos afirmar que quem colocou o Foro de São Paulo na posição que hoje ele está foi essa imprensa brasileira, mas sem a menor sombra de dúvida, sem esta proteção da mídia, a coisa não poderia ter crescido. Quando eles só concordaram em falar alguma coisa a respeito, depois que o próprio Foro liberou. Sim. Foi quando teve o terceiro congresso do PT, daí eles fizeram um vídeo dizendo o Foro de São Paulo, coordenação estratégica da esquerda latino-americana, aí a mídia começou a falar. Mas falar assim, minimizando, sem dar muita importância. É só para passar o recibo. Se não fosse isso, seria sido impossível esta organização crescer do jeito que cresceu. Então, são todos culpados. O Otávio Frias é culpado, os Marinhos são culpados, o Luiz Garcia é culpado, todos os diretores de jornal no Brasil, jornal e TV, são todos culpados disso. Quando nós conversamos com o PSDB, eles têm um tabu, eles não falam sobre o Foro, e se você fala alguma coisa para eles sobre o Foro de São Paulo, eles desconversam na hora. E outra coisa, só queria fazer uma constatação. A gente estava no carro de som ontem, professor, daí eu comecei a pegar lá, fiquei acho que uns 20 minutos falando, berrando, falando sobre tudo, repetindo o que o senhor fala. Daí teve um pessoal que veio achar ruim que eu estava falando mal da grande mídia. Não, não fala mal da grande mídia, os caras lá que estavam no carro, porque senão eles não vão cobrir aqui o evento, não adianta ser bonzinho com essa gente, esses caras só cedem perante a força. Tem que mostrar que você tem força, que o povo está do seu lado, e que eles vão perder eleitores, e que eles vão perder todos os assinantes. Aí sim, eles começam a pensar um pouco, tem que centralizar esse filho das putas, não adianta fazer carinho, não. Quanto mais você puxa o saco, mais eles te desprezam. Isso aí. Agora, você veja, eles esconderam essa merda durante quase 20 anos, e todo mundo está sabendo. Então, você vê que o poder da mídia brasileira é uma farsa, não tem poder nenhum. 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 Está quebrada, a Palino está quebrada, ninguém mais compra, está descredibilizada. Totalmente, já perdeu a credibilidade completamente, ressalvando uma meia dúzia de jornalistas, aqui eu digo, tem muitos jornalistas que honram a profissão. Não quer dizer que a gente concorda com tudo que eles fazem, mas eu acho que o Reinaldo Azevedo honra, eu acho que o Ricardo Sete honra, eu acho que o José Rabinovich, que foi diretor do Diário do Comércio honra, mas é assim, são os 10, tem os 10 caras que ainda sabem o que é jornalismo, o resto não sabe, o resto é propagandista ou desinformante. Tem essas duas áreas, propaganda é você falar positivamente da coisa, e desinformante é esconder o que não interessa. Então, a mídia inteira está envolvida nisso, então a mídia, ela não é um observador parcial, não é isso, um juiz parcial, não, ela não é juiz, ela é parte interessada, ela está, vamos dizer, foi, isso é importantíssimo, a mídia foi o primeiro território que a ocupação de espaço gramoxiana ocupou, foi o primeiro, e foi aí que começou toda a virada. Agora, essa virada toda, até o fim da ditadura, foi tudo planejado para que, quando caísse a ditadura, em vez de vir uma democracia de verdade, viesse a hegemonia desses filhas das putas, foi tudo planejado para isso. veja, em 88, quando deu a Constituição brasileira, já fazia 23 anos que eles estavam estudando António Gramsci, louco para botar aquilo em prática, e botaram. Então, o país... Na própria Constituição tem muito disso já, né, professor? A própria Constituição já botaram lá uma série de coisinhas para deixar a porta aberta para eles poderem agir, e o pessoal nem percebeu, porque você fala, quem no Brasil sabia o que era António Gramsci? Só o pessoal do partido e eu. Fora do partido, ninguém sabia, para não dizer que ninguém sabia, o Oliveira, da Silva Ferreira, sabia. Mas o Oliveira também, ele escreve tão complicado, ninguém entende bosta nenhuma do que ele está dizendo. Então, agora, quem cantou a lebre do futebol de São Paulo foi o doutor José Carlos Graça Wagner, esse, um herói nacional, um homem que se fudeu, por dizer a verdade, perdeu tudo o que tinha, tudo, tudo, tudo. Ele era um dos advogados mais ricos de São Paulo. Os caras encheram de processo para cá, para lá, o processo não deu nada, mas matou o cara, pô, matou do coração. Professor, o que demonstra bem isso que o senhor está falando foi a virulência com que eles atacaram todos os presidentes que vieram antes deles, eu estou falando do caso do PT, como, por exemplo, Collor, fizeram um impeachment, praticamente foi o PT que impeachou o Collor, depois combateram o Itamar. Eu não votei no Collor e não votaria nele nem para gerente de imposto de gasolina. Mas, comparado com essa gente, ele era a Madre Tereza em Calcutá, porra. Sim. Ele não fez bosta nenhuma. Mas eu digo, já foi um ensaio de força. Ele era a pongagem para criar esse mito do PT e do Partido da Ética e com aquela virulência que eles denunciavam a tudo e a todos sistematicamente. Eles contavam com um sistema de desinformantes. Olavo, pode falar disso, professor? Pode. Olha, é o seguinte... Na CUT, na década de 80, quantos caras contrataram jornalistas esses caras que já tiveram na folha de pagamento deles? Olha, isso, a CUT confessou em 5 de maio de 1993. Isso. Foi em 93, 95, não lembro. Espera aí. Mas foi naquela época. O presidente da CUT deu entrevista dizendo que tinha 800 jornalistas na folha de pagamento. só a CUT. Não está falando do PT, do MST, o resto. 800. Isso aí é maior que toda a imprensa brasileira hoje. E as FARC tinham também. Na redação do Globo não tem 800 pessoas? Pois é. É praticamente a vida inteira que eles compraram. Eles tinham um estado paralelo. Eu acho que se um dia houver verdadeiros representantes do povo, tem de haver uma CPI da imprensa, imprensa vendida. traidores. A gente começou a gritar lá que eles são traidores mesmo. Isso sem contar. Ah, sem contar o pessoal que trabalhava não para a CUT, ele trabalhava para a KGB, que está começando a aparecer os nomes. Finalmente. O seu Anselmo Góes confessou que trabalhava, recentemente. Ah, confessou? Confessou. Eu vou mandar para o senhor aí. Você vê o currículo do cara. Se o cara disser, olha, trabalhou na Rádio Havana, trabalhou na Rádio Praga, trabalhou na Rádio da Alemanha, a Rádio Havana. É tudo gente da KGB, porra. Não, ele disse que a KGB tirou ele do Brasil e botou ele de novo no Brasil. Ele foi para Moscou para estudar lá, para ser agente deles. Claro, eles fazem o que quiserem. O Brasil, assim, o Brasil é o imem complacente. Não, não é nem o imem complacente, é o cu complacente. Entra e sai o que você quiser, você está entendendo? Pois olha, eu vou contar uma coisa para você. Tinha uma seita, antigamente, chamava, uma seita horrível, horrível, monstruosa, criminosa, chamada Meninos de Deus ou Love Family. Eles tinham, eu vi com meus próprios olhos, um manual de como entrarem ilegalmente no Brasil. Eu estava estudando esse assunto na época e fui lá na Polícia Federal perguntar, vocês sabem disso aqui? Eu disse, nós sabemos. O que estão fazendo? Nada. Digo, por quê? Você sabe quantos agentes eu tenho para fiscalizar a fronteira? Cinco. Falei, então, fudeu, porra. Não, já era. Já era. Então, o Brasil, assim, é casa de mãe Joana, entra e sai o que quiser. É narcotraficante, é meninos de Deus, é comunista, é KGB, o caralho, entendeu? Então, agora não está entrando esse cara aí que vem do governo venezuelano para ensinar guerrilha para os filhos das putas aqui? Sim. Então. Agora lá na manifestação. É isso aí. É isso aí. Está dando retorno aí, de alguém. Eu acho que... Ah, parou, parou. Alguém? É, caiu o Dante, acho que caiu o Dante. Mas é... Fala aí, Dante, se você ia falar. Diga, Diego. Eu ia falar que lá na manifestação, aqueles que estavam clamando por intervenção militar eram absoluta minoria. Não chegavam nem a 5%. Nem a 5%. Nem isso. Não, eles têm essa ideia. Deixa eles que têm. 1% nem isso. Porque, você veja, o pessoal não estuda a história. Eles pensam que em 64, a Força Armada, o pessoal saiu clamando pelas Forças Armadas, as Forças Armadas ocuparam tudo. Mas não foi nada disso. Você tinha uma residência civil enorme, inclusive na mídia. A mídia inteira estava contra o João Goulart. Na mídia e no parlamento. Sim, sim. E foi, vamos dizer, na ponta dessa montanha, no topo dessa montanha, que apareceu a iniciativa militar, que foi a última que apareceu. Veja, o general Olímpio Morão Filho, ele que precipitou os acontecimentos. Os generais não estavam querendo intervir, não. Daí tinha esse maluco lá no Minas Gerais, Morão Filho, botou as tropas na rua e daí desencadeou o processo. Mas ninguém estava pedindo intervenção militar, estava pedindo a saída do João Goulart. E todo mundo esperava que ia dar para fazer por impeachment ou por qualquer outra coisa. No fim, os generais se... como é que se diz? Tomaram a dianteira. Mas tomaram a dianteira no fim. Você está entendendo? Agora, que resistência nós temos dentro do parlamento? Tem dois ou três. Que resistência nós temos na mídia? Nenhuma. Então, nós temos que conquistar esse espaço primeiro, esse espaço civil primeiro. E daí veremos. Se a resistência civil for suficiente para derrubar a dona, ótimo. Se ver que não dá e os militares acharem que está na hora de agir, eles vão agir. Agora, não é porque meia dúzia de estudantes saiu gritando a intervenção militar, intervenção militar, que vai acontecer intervenção militar. A pessoa pensa que o general é louco, porra. Então, são pessoas ingênuas, você está entendendo? Na verdade, quando eles falam de golpe militar, é um símbolo. Não é uma coisa concreta, real. Eles nem têm ideia de como se faz isso aí. Mas não são, como eu disse, esse pessoal, nós não concordamos com eles, achamos que estão malucos, mas não são nossos inimigos. Deixa eles falar o que eles quiserem, porra. É uma discordância... É por isso que a imprensa se empenha tanto em esconder o número de manifestantes que estão participando. Você vira o boletim do Mave, né? O boletim do Mave, instruindo os caras o seguinte, procurem no meio da massa aqueles que estão a favor da intervenção militar e procurem dar a impressão de que eles eram líderes da passeata. Ora, quem até deu essa convocação? Quem obedeceu essa ordem? Só os militantes do Mave? Não, a mídia inteira. Isso quer dizer que é o Mave que está pautando a mídia. E é muito dinheiro correndo nesta merda. Sim, sim. Eles falaram no início em mil pessoas, depois subiram para 3.500. Só que, na verdade, nós contamos até mais de 40 mil. é o número de filha da puta que está escrevendo isso. É o número de agente cubana infiltrado lá. Tem certeza que tem. Se não tem agente cubana, pelo menos tem o cara do Mave. Ou pelo menos tem um telefoneminha de Brasília. Ah, não publica tal coisa, não fala isso. Eu sei como é que é esta merda, porra. Olha, professor, tinha... Olha, quando eu comecei a trabalhar, tinha lá o cidadão chamado Jamelê, que era o diretor de notícias populares, que, por sinal, era um sujeito admirável sobre outros aspectos. Mas ele, assim, ele fazia uma coluna de artes e espetáculos e, quando ele queria comer uma atriz, ele escrevia assim, fulania não tem talento. E falava aquela merda todo dia até lá ir visitar ele. Daí saia e ia para o motel e no dia seguinte fulania tem talento. Isso aí é a forma do jornalismo brasileiro. Padrão moral do jornalismo brasileiro. É isso mesmo. Então, a gente levou mais de 2 mil jornais lá do Mídia Sem Máscara Impressa. A gente premiu 10 mil. A gente tivesse levado 10 mil, tinha acabado tudo e ia faltar mais aí. Mais de 30 mil pessoas para poder dar de jornalismo. As pessoas tomavam com as vezes. Vamos vender, professor. Por assinatura, parece que é todo ano depois. Primeiro pela internet. Tem que botar na banca. Tem que botar na banca. Na banca. Vamos pôr na banca também, nas livrarias. Quem quiser, já tem o pessoal falando que vai levar na cultura aliás de Curitiba. Você vai ter um milhão de exemplares. Faça um semanal, você vai ter um milhão de exemplares por semana. Você quer apostar? Tenho certeza, professor. Tenho certeza de que o povo estava para pegar o jornal era uma coisa impressionante. E a satisfação que eles pegavam. Finalmente, alguma coisa que dá para ler. Fala, professor. Quando você está fazendo isso por dinheiro, ninguém está. Sempre vem um dinheirinho, claro, mas o objetivo não é dinheiro. É dizer o que tem que ser dito, porra. Fazer o que imprensa não faz. Só para o jornalista de ler. Sim, fazer o que imprensa não faz, né, professor? Claro. Claro. Agora, você vê, o pessoal que está na grande mídia e que é honesto, eles têm suas limitações também. Você precisa ver. Tem coisa que, assim, o Reinaldo, a hora de dizer, você vê, não pode falar, o Ricardo Dissetti não pode falar. Não pode mesmo. O que ele falar, ele nunca mais fala nada ali. Está entendendo? Sim. Então, o pouco que eles estão falando é valiosíssimo para nós. E a gente não tem que ficar bravo porque eles não concordam em 100%. Falaram, mas, escuta, nós estamos aqui num movimento popular. O movimento popular tem tudo quanto é ideia. Só uma coisa nos une. nós estamos contra essa merda de Fora de São Paulo. O resto, não podemos discordar em tudo. É verdade. É ótimo. Tem tudo quanto é discordância. Agora, nós só não queremos esses filhos das putas mandando em nós. Tem que haver uma aliança estratégica, né? Agora, todas as lideranças lá estavam conversando de maneira muito harmônica, muito civilizada. Não teve briga entre os movimentos. Muito pelo contrário. Você vê, agora, a Folha, vou noticiar. Deu racha na faixa. Que racha? Não teve racha nenhum. A grande ênfase da Folha de São Paulo foi o racha. Essa é a orientação do Mar. A grande ênfase da Folha de São Paulo não estava lendo aqui. Não houve racha algum. Não. Então, a gente tem que... Ora, outra coisa. A gente tem que fazer manifestação na porta da Folha de São Paulo. A gente tem que fazer comissões para visitar diretamente o senhor Otávio Frias e dizer, tome vergonha nessa sua cara. Visitar os Marinhos e dizer, tome vergonha nessas suas caras. Levar uns mídias sem máscara para eles lerem. Não, mas ela aprende jornalismo é isso aqui, porra. Pois é. Mas realmente é algo fundamental para eles esconder o número de pessoas que estavam lá porque isso daí é o que vai mantê-los nessa situação tão favorável a eles no momento, né? Desfavorável ao povo brasileiro, favorável a eles. Eles entendem que... Esses jornais tudo dependem de dinheiro do governo. Porque, olha, o velho Roberto Maria tinha aquele mito, sem comunista não se faz jornal. Eu digo, não, ao contrário, sem comunista não se destrói o jornal. Quando você dá um jornal para o comunista dirigir, o jornal vai para merda. Vai na mão do Estado, né? Vai na mão do Estado. A vítima, enquanto teve na mão do Mino Carta, só deu prejuízo durante 10 anos. Daí trocaram, botaram os caras, começou a... Virou um sucesso. Do mesmo modo, fizeram lá a Folha, tinha um jornal uma vez pertinho chamado Folha da Tarde. Deram para os comunistas. O Folha da Tarde só deu prejuízo vários anos até fechar. Pelo menos o jornal Melete e é isso. Ele sabia fazer jornal, o jornal dele fazia sucesso. Ele é reacionado para caralho. Ele era um refugiado romeno. Ele odiava comunista. Ele tinha apanhado os comunistas na cadeia lá no Romeno. Ele odiava comunista. De vez em quando ele engarrava um pela goela e perguntava assim, você estar comunista? E o cara falava não. Ele se dava satisfeito. Mas eu vejo assim, há muita avidez por informação, professor. As pessoas querem se formar. e o que elas têm à disposição são esses veículos, esses pastelões. Se for de São Paulo, Verde, Estadão, se tiver uma alternativa, ainda mais uma alternativa a um veículo midiático que se paute pela verdade, pelo desinteresse. E o Bia Semáscara não chegou ontem, né, professor? Já está há 12 anos aí, o senhor começou na raça aí, sozinho. Exatamente. O fundo de quintal era eu, a Roxane e a Inês. A gente fazia isso em casa, é um produto doméstico. No fim, virou, né, esse sucesso, graças a Deus. Sim. Agora, é um tal negócio, por que que o pessoal lê Folha de São Paulo, Estadão? É que é o negócio desorientando o seu assunto, não é que o macaco gosta de banal, que só dão banal para ele. Exatamente isso que eu percebo. Pela avidez e pelo interesse que as pessoas demonstraram ontem, quando viram o jornal, né, o Ministério Máscara impresso, é exatamente isso que está acontecendo. Eles leem a Folha de Estadão porque são os únicos que têm. É. Certo? Das bancas. Tem que ter uma sessão muito forte de fiscalização da mídia, tem que denunciar. Sim. Caso por caso. Sempre tem incentivado os nossos colaboradores que escrevem para o Mídia Ser Máscara a escrever artigos de análise midiática, mídia ótica, chamado meta jornalismo. Denunciar as incompetências, as distorções, as informações que faltam, omitidas, porque elas falseiam toda a leitura do fato, da circunstância toda. O professor pode falar mais disso também? O pessoal conseguiu esconder o negócio do documento do Obama, mas aqui o negócio é diferente, porque você tem, os jornais aqui vendem pouco, e as televisões, nenhuma televisão tem 3% da audiência, outra tem 4%, e o grosso aqui é o rádio, o que alcança a maioria aqui é o rádio. E no rádio a coisa logo apareceu, então todo mundo ficou sabendo. Claro que demora para fazer um efeito, mas o bloqueio não foi total como foi no Brasil. No Brasil nem em estação de rádio do interior falava em Foro de São Paulo, porra. Você vê, a primeira vez que uma autoridade falou a respeito foi o ex-ministro Luiz Felipe Lampré, que numa entrevista na Globo, Globo News, com o Ilio Vac, é, com o Ilio Vac. Ele falou, foi a primeira vez, ele nem estava num cargo público mais, ele era um ex. exato. Agora, quando é que vai esse seu Aécio Neves, seu Alckmin? Seu Alckmin nunca vai falar nada, isso é um cagão, você está entendendo? Se fosse para falar, já poderia ter dito, concorrendo a presidente, o cara não diz, é porque não quer ganhar a eleição. Não quer, não quer mesmo. O Zé Serra, o Zé Serra. Nós preparamos milhares de páginas, entregamos tudo na mão do Zé Serra, dei para um assessor dele, não vou dizer o nome agora, esperando até o último minuto, a última pergunta dele foi sobre tarifa de ônibus. Quer dizer, isso é uma eleição de prefeitura do interior, caralho? O cara está concorrendo a ver a letras para falar de tarifa de ônibus, essas coisas? Está concorrendo a presidente da República? Sabe quem estava lá no meio, professor, virando a gente falar? O Aloysio Nunes. Estava lá. Putz, olha, rapaz, eu tive já meus entrevistas com o Aloysio Nunes no passado, mas olha, é de se tirar o chapéu que esse homem está fazendo. Com certeza, com certeza. Ele se retratou, viu, professor? Se retratou. Ele estava feliz, ele estava dando um baita sorrisão assim. Ele disse que ele se arrepende de ter participado da luta armada, ao contrário de muitos outros comunistas aí que não se arrependem nem um pouco, né? Pois é, não. Para eles, matar a gente é um dever, pô. Matar por atacado. Sim. Então é isso aí, gente. Isso aí, professor. Valeu. Valeu, foi muito bom. Parabéns a todos. Vamos mandar algumas edições aí para o senhor, ok? Foi uma experiência muito boa num dia realmente histórico e gratificante de poder entregar nas mãos das pessoas, professor, um material com essa qualidade aqui de conteúdo. E tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje. com o seu amigo Alex Pereira... Olha, tem outra. Às vezes entregava a pessoa, a pessoa olhava assim... Pô, tem artigo do Olavo. O Olavo na capa. Assim, no meio do povão. Eu falei, tem, levem que essa é a primeira edição impressa, edição histórica. Tem conteúdo aí para... No Brasil, quando com o escritor no Brasil foi aplaudido assim na rua. O senhor foi um garoto relacionado. Porra. Uma consagração mesmo do seu trabalho. que é outro. Podia ser qualquer outro, mas o escritor se aplaudiu desse jeito e falou, porra, isso é um povo que está muito culto, está muito informado. Isso é uma maravilha. Vocês estão dando um exemplo para o país inteiro. Verdade. Graças ao senhor. A gente falou lá, Tudo isso que está acontecendo aqui agora, estava lá na frente do MASP, tinha uma multidão de gente, graças ao Olavo de Carvalho. A gente falou isso daí e a gente só tem que agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez por todos nós. E olha, eu devo dizer, eu tenho que dizer o seguinte, esse negócio do Foro de São Paulo eu devo ao Zé Carlos Graçavagno. Sim. O que me abriu toda a documentação que ele tinha. Sim. Porque eu também custei acreditar no começo, né? É, mas o senhor furou o bloqueio da mídia, né? Isso foi um ato heróico. Eu reconheço que eu comecei atrasado. Quando eu comecei, o Foro de São Paulo tinha 10 anos já. O Zé Carlos Graçavagno já estava cantando a bola 5 ou 6 anos antes disso. E olha, ele pagou caro por essa coisa, viu? Pagou caro, coitado. Eu, na verdade, não paguei nada. Os caras me encheram o saco, mandavam as ameaças de morte que mandavam tomar no cu. E não aconteceu nada. Perdi os empregos de bosta, 5 empregos de merda. E, na verdade, foi depois disso que a minha situação melhorou. Comecei a dar as aulas e tudo melhorou. Tá certo. Tchau, tchau.